Estou agora aqui nas Pronson Caves, deixei meu carro mais ou menos ali, para ver daqui, atrás daquele pinheiro, caminhando por aqui, aqui sem GPS, sem nada, só acho que eu peguei uma pinha na internet, caminhando por ali, fiz essa voltinha aqui, e agora estou vindo por aqui, se o mapa estiver certo, mas tem umas fotos aqui, está batendo mais ou menos a descrição. É para cá mesmo, mais adiante lá, estou chegando aqui, é bonito mesmo, o lugar. Aqui tem uma delas. Olha, estou entrando aqui e saindo do outro lado, caminhando, usava para o Batman. Aqui tem uma passagem para ali, não sei se é aqui que dá para ver o Hollywood sign, não, acho que é do outro lado. vou entrar por ela aqui, minha roupinha funcionou. Vendo a história dela, ela é bem interessante, isso foi só para um monte de filme, mas muito das pedras foram usadas aqui para construir todas as lozangias, ela é dividida em dois aqui. filmes que são mais antigos, por isso que a gente não... Olha só que legal. Olha que legal, três, três, olha só. Olha só que legal, olha só que legal, olha só que legal. Hollywood ali, que legal, que legal, que legal, os Bronson Caves, lugar ali no silêncio. Tchau, tchau.